alô pessoal aqui é novamente do grande do blog carabinas de pressão estamos aqui para fazer um review completo da qs ramer pcp qs ramer quickshot é essa pc ela pesa três quilos duzentos e setenta e dois o red dot vai para três quilos e quatrocentos aproximadamente então é uma carabina que não é tão leve mas oferece um certo conforto uma vez também que não é demasiadamente pesado você pode atirar em pé sem apoio pelo menos eu atiro com o conforto bom ela está dando aproximadamente chegada a sessenta e cinco joules com chumbo de 1.80 gramas que varia entre 1.78 1.82 tá o máximo que eu vi foi sessenta e cinco joules é o sistema dela ela vem para montar apenas para você fazer a fixação do cilindro que é com o parafuso que está aqui em cima abaixo do red dot e o bridge tá você vai precisar aqui fazer o encaixe alinhamento é a regulagem de gatilho é feito através de uma mola que está aqui embaixo aqui é um parafuso que você solta essa mola pesada então faz o gatilho ser duro tá bom você pode folgar aqui para aliviar a atenção porém o guarda-mato ele vai ficar banco então seria aconselhável realmente ver uma substituição da mola ok vem com essa trava de segurança toda essa área que é trilho tá 11 milímetros aqui também é trilho 11 milímetros essa área aqui também é trilho 11 milímetros que vai até essa região certo tudo trilho mas você não pode pode soltar essa peça nessa telha porque ela fixa o cano depois eu farei um vídeo da desmontagem dela tá certo é através de um parafuso o parafuso nessa área que vai soltar essa peça e o parafuso da telha e você retira o cano com toda a facilidade para fazer limpeza manutenção enfim tá bom ela vem de trabalho até 220 bar eu recomendo que enche até 200 bar e a precisão dela melhor o ponto doce fica entre 120 bar tá nessa área então você vai dar tiro dentro de tiro um pouco a mais ainda dá também tiro dentro de tiro certo é o fabricante diz que vai até 100 joules mas estou com uma certa dificuldade de cronografia mas o canal vai fazer todas as cronografias assim que eu resolver esse pequeno problema mas o canal já conta com o vídeo está de potência agrupamento de precisão e vocês podem ver já esses vídeos que já foram gravados se tiver dúvida a esse respeito tá então para você soltar a a parte aqui da que você faz a empunhadura aqui embaixo também tem um parafuso com chave allen tá você usa para o engatilhamento é através do ferrolho daqui o ferrolho você empurra para frente engatilhou põe o chumbo fecha põe para cima dispara armei quero desarmar põe para frente segura segura firme puxa o gatilho e acompanha a volta pronto aqui ela já está desarmada ou pronta para fazer outro engatilhamento tá aqui já desarmou ok tem um bico de encher que fica desse lado e vem com essa essa tampinha para você fazer um enchimento tem a regulagem de potência fica aqui você põe para baixo ou para alta se este botão estiver para frente está na baixo se estiver para trás a mola do martelo está toda pressionada está na alta a vantagem desse sistema que você sai girando aqui é porque você não passa diretamente da potência baixa para extrema potência você vai regulando a potência conforme você queira agrupamento precisão muito boa já tem o teste de precisão no canal tá eu fiz o chumbo que eu testei que deu precisão e não vou fazer mais testes contra o chumbo foi o tecnograma strike de abolo precisão tiro dentro de tiro então é o chumbo que eu recomendo assim que você pega ela vem um sistema para acoplar o supressor você retira aqui essa peça que é rosqueável e aqui você encaixa o supressor devolve a peça e está ok o sistema de mira que eu estou utilizando é o red dot também dá uma precisão boa estou utilizando um cbc tá ele faz uma regulagem que você vai precisar como essa área mais alta você vai precisar aqui fazer uma regulagem bem baixa tá então tirando esse detalhe você consegue utilizar também o red dot sem problemas se quiser botar para o sistema de mira aberta vai ter que comprar um adaptador de trilho para trilho de 20 de 11 para 20 tá e utilizar a massa e alça de mira tática que ela encaixa no trilho tá certo aí você consegue utilizar o sistema de mira aberta agora nós vamos para a parte negativa que é o acabamento o acabamento deixa muito a desejar certo tanto nas partes plásticas ele deixa a desejar se vocês conseguirem notar ele é bem simples tá o cano veio com a oxidação ruim então o mesmo acontece com o cilindro e a parte de alumínio andonizada então a respeito da parte negativa eu digo para vocês que está especialmente no acabamento que deixa bastante a desejar então fiquem atentos para esse quesito não esperem muito do acabamento ok então é isso aí espero que tenham gostado aqui foi do grande blog carabinos impressão valeu o 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma